oi olá minha gente vem com o zé maria lima vocês dois vão aprender mais uma dica legal contrapido gente sabe aquele cimentinho farofado então o que que acontece eu uso gente aqui 3 lata de areia para um saco de cimento se você vê no rótulo do saco tá falando que é 3 de areia 3 lata de areia tá aqui ó 3 lata de areia certo ó 3 lata de areia certo ó 1 lata de cimento é 3 lata de areia certo então o saco de cimento ele contém mais ou menos duas latas e meia de cimento então você pode pôr até 7 lata de areia para contrapido certo mas eu só ponho 6 quer dizer se você medir em carrinho vocês tem que ter cuidado porque o carrinho ele leva de 3 a 3 e meia já vi carrinho aí que dá até 4 lata de areia tem uns que até 5 eu tenho um que dá até 5 se eu sei se a ele é de remolhada mas gente por que que eu faço eu pego 3 6 lata de 18 litros essa lata de tinta certo e eu ponho 6 lata de areia e um saco de cimento essa é a medida mais uma vez mais uma vez um saco de cimento de 50 kg para 6 lata de areia de 18 litros pronto essa é a medida vocês vão fazer o que eu vou fazer aqui ó espalhei aqui 4 macetas o que que eu faço eu venho aqui vou fazer assim ó pego o saco de cimento certo despejo aqui cimento a vontade aqui ó patrão aqui tá fornecendo para ter cimento e eu gosto dele eu gosto de muito ferro em obra e também gosto de muito cimento gente não gosto de trabalhar aonde tem economia de cimento porque muito cimento e muito ferro me traz a minha garantia eu só posso garantir uma obra se tiver material a vontade concorda comigo eu não posso pôr cimento de medo porque senão a obra fica fica mal feita não fica resistente após despegar o cimento eu faço aqui ó areia eu espalhei na faixa de 10 centímetros de altura aí eu venho com o cimento aqui ó espalho todinho aqui ó ó espalho todinho aqui o cimento bonitinho bonitinho aqui ó ó só como é fácil gente muito bom você tem trabalho de bota de borracha certo o que que acontece eu corto aqui a calça ó e põe aqui por fora ó só eu já corto a calça de propósito pra que nem pegar a moia a calça olha ó fica legal a porta para porta olha ó eu venho aqui ó espalho essa massa todinha aqui ó no cimento todinho aqui ó sabe olha só só que a bitoneira é melhor do que a bitoneira gente ó só a bitoneira só faz de uma maceira e aqui eu faço quatro agora olha aqui gente olha só como é legal aqui ó espalha aí todinho né 10 centímetros dá um pauzinho olha só gente pronto tá espalhadinho gente sabe aquela pessoa que pega a lada de areia e faz aquela montanhazinha e ele chega joga o cimento o cimento espalha todinho por canto e o cimento sai fora e o fundo da massa fica sem nada então aqui ó eu espalho aqui o que que eu faço aqui eu venho aqui no meio ó só vindo aqui ó só vindo aqui no meio ó eu trabalho assim ó vindo aqui o meio eu e meus ajudando pra trabalhar assim ó pronto esse meio aqui ó já tá mexido então eu venho aqui ó só vindo aqui ó só vindo aqui pra cima automaticamente você mexe rapidinho ó melhor do que a bitoneira fazer aqui ó fazer aqui em duas horas ó automaticamente isso aqui já vai ficar mexido ó ó mexido aqui ó ó entendeu é só assim ó ó quatro mas se você for mexida se você for mexer na enxada você vai agarrar uma hora para mexer e deixa assim ó ó aqui ó ó no que eu já vou lá em cima ó ó aí você fala assim ó ó mas você não vai aguentar o dia todinho gente mas se eu deixei esta uma hora, o resto do dia é só pra mim fazer o contrapiso, eu não vou passar o dia mexendo isso aqui, certo? Então assim, eu mexo aqui, ah, vai se cansar, se cansa, joga a bola também não se cansa se o negro não passa 90 minutos com o retorno da bola, então gente, a vida é assim, infelizmente alguém tem que fazer o pesado, então lá vai eu, ó, ó. E vamos aqui, ó, ó, eu jogava aqui, ó, quando eu jogava aqui em cima, a linha já cai para um lado, cai para o outro, quer ver aqui, ó, aí ó, apirando aqui, ó, você viu o que vai, o que vai nascer, e o ajudante sorrindo, o ajudante tá sorrindo aqui, ó, é porque gente, enquanto eu faço o vídeo, eu tenho que sorrir mesmo, pronto, isso aqui tá mexido, gente, agora, eu só junto aqui, ó, olha só, realmente a gente cansa um pouco, né, mas passei o que, 5 minutos para para mexer, 4 macetas, agora é só cortar aqui, ó, ó, vocês viram que a massa já tá, já tá misturada, gente, que facilidade, né, isso aqui vem até 20 anos, de profissão, isso aí, ó, ó, com a filhada só, só no que eu contei, ó, vocês tão vendo, ó, que a massa já tá mexida, ó, eu tô mexendo pra proceder aqui, ó, ó, aí, ó, pronto, ó, só como é que ficou essa massa aqui, ó, ó, tô na mexiguinha, agora é só pro água e mexer o resto, ou só mexer o resto, e pro água e fazer o contrapiso, então é assim, Zé Maria Lima tem aí uns, tô chegando aos 150 vídeos quase, tem dica pra muita coisa, realmente cansa um pouco, é que eu tenho que fazer rápido, porque pro vídeo ficar muito longo, e eu não tenho editor de vídeo, certo? Por enquanto, no meu vídeo, do jeito que eu faço, tá ótimo, vai pra vocês, não tem edição, certo? Mas em breve, então, abençoar, é lógico, isso aqui você tem que fazer em meia hora, não é? Em 5 minutos, né? Então é assim, fui, tchau, tchau!